Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Henrique Nobre aqui. Vamos continuar a responder questões para o concurso de Guabiruba Santa Catarina, questões sobre a lei orgânica do município, para a gente estudar alguns artigos e para a gente ver como que pode cair no dia da prova pessoal. Questões da nossa apostila digital, das questões sobre as leis municipais. Continuando a nossa resolução, questão de número 3, sobre o tema lei orgânica municipal. A questão diz o seguinte pessoal, compete ao município prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população e privativamente, dentre outras atribuições. Sobre as competências do município pessoal, a FURB adora cobrar competências do município, então fiquem atentos, leiam bastante o artigo que se refere às competências municipais. Nesse caso, compete ao município prover a tudo quanto diga seu peculiar interesse e ao bem-estar da população e privativamente, olha só, compete ao município privativamente. Um, legislar sobre assuntos de interesse local. Dois, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Três, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Sobre as competências pessoal, privativas do município de Guabiruba, Santa Catarina, é correto que se afirma em A, dois apenas, B, um apenas, C, três apenas, D, um, dois e três, E, um e três apenas. No caso de dúvida, quanto às competências aqui do município, a gente pode ver aqui na nossa parte do gabarito e comentários, no finalzinho do bloco de questões. Queremos a questão de número três. Olha só, pessoal, o artigo oitavo da lei orgânica do município vai nos dar o nosso gabarito. Artigo oitavo diz o seguinte, compete ao município, prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população e privativamente, dentre outras atribuições, o que? Primeiro, legislar sobre os assuntos de interesse local. É uma competência do município, competência privativa. O que a questão dizia? Legislar sobre assuntos de interesse local. Olha só, se tem um pessoal, está corretíssimo. Dois, também é uma competência privativa do município, suplementar ou complementar a legislação federal e estadual no que couber. Item dois, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Também é uma competência privativa do município. Três, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Justamente o que diz aqui o nosso terceiro tópico, pessoal. O município também tem competência privativa para instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. E a questão nos perguntou. Nos deu o comando é correto o que se afirma em? Nesse caso, um, dois e três estão corretos. Gabarito na letra D de dado, olha só. Um, dois e três estão corretos. A A dizia que somente o item dois estava correto, não pode ser. A B, um apenas, não pode ser. A letra C, três apenas, está incorreta. A D, um e três apenas, não. O nosso gabarito da questão três, D de dado. Vamos verificar aqui, questão três, gabarito D de dado. Esse artigo, pessoal, o oitavo da Lei Orgânica Municipal. Leiam bastante, pois pode ser cobrado na nossa prova. Vamos pegar também aqui a questão de número quatro, pessoal, que diz o seguinte. O governo municipal é constituído pelos poderes. Temos aqui uma lacuna para a gente preencher. Independentes e harmônicos entre si, sendo vedada a delegação de poderes. Assinale a alternativa que corretamente completa a lacuna do incerto. Olha só, pessoal. Questão para preencher a lacuna a respeito aqui dos poderes do município. Quais são os poderes, pessoal? A, Legislativo e Judiciário. B, Legislativo e Executivo. C, Administrativo e Executivo. D, Judiciário e Executivo. E, Legislativo e Administrativo. Sobre os poderes do município, é um tema que cai bastante também quando falamos de concursos municipais. Onde que nós temos na nossa lei? Qual é o artigo que vai nos responder? Que vai nos dar o nosso gabarito? Olha só, pessoal. Questão quatro. E o artigo dez da Lei Orgânica Municipal diz o seguinte. O governo municipal é constituído pelos poderes Legislativo e Executivo. São poderes independentes e harmônicos entre si. E é vedada, proibida, a delegação de poderes. Um artigo bem pequeno, pessoal. Porém, com informação importante. Poder Legislativo e Poder Executivo. São os poderes do município. Fazem parte aqui do governo municipal. E voltando para a nossa questão. Onde que nós temos o Legislativo e Executivo. Gabarito na letra B de bola. O Legislativo e o Executivo são os poderes do município, pessoal. E o erro das outras opções? A dizia Legislativo e Judiciário. Nós não temos o poder judiciário no âmbito municipal. C. Administrativo e Executivo. Administrativo está incorreto. D. Judiciário e Executivo. Novamente, o Judiciário aparecendo aqui, deixando a alternativa incorreta. E. Legislativo e Administrativo. Administrativo também. Incorreto, pessoal. Questão 4. Gabarito B de bola. Sobre os poderes do município. Legislativo e Executivo. Conforme aqui o artigo 10 da Lei Orgânica Municipal. Conferindo o nosso gabarito. Questão 4. Letra B de bola. 4B de bola. Pessoal, lembrando da nossa portilha de legislação. É uma portilha digital com 55 questões sobre as leis municipais. Para vocês praticarem exercícios dos principais artigos das leis municipais. Está de 39,97 por 24,97. O link dessa portilha na descrição do vídeo e também nos comentários. É uma portilha para vocês praticarem várias questões como se fosse no dia da prova. Se inscrevam no nosso canal. Logo, logo a gente retorna.